Música Observações diárias Ah porra, que é isso véi? Picada de marimondo Nossa Isso dói muito Nossa, olha o ferrão véi O ferrão enfiado Puta merda Machucou Deu uma machucada Já tomaram picada? Nossa, eu sempre estive nervoso De passar no pedágio e tomar essa barrada Assim em cima do carro véi A barra vinha Eu sou o Laude Eu ando a Laude Eu não vivo sem a Laude Laude, eu te amo Sua maravilhosa Pega, obrigado Tamo junto O Laude Ronaldo Obrigadão mano Cinco meses 777 Ronaldo Uai irmão Se eu não me engano É uma contramão isso aí Que ideia dos caras Você viu? E não vai voltar Olha aí Pois é Oh mano É a tartaruga Agora onde coloca hein Taca ela Ela tem um casco Ela não machuca Vou tentar subir ali Só tacar ela igual uma bola véi Não? Não sei véi Devolvem ela aqui no meio do mato Pra não acontecer nada né Não é tartaruga isso? Jabuti? Qual que é a diferença véi? Olha aqui Cabeção Aqui ó Ó Tá ligada Ô irmão Eu só falei pra você passar Que eu te dei preferência Não te xinguei Olha o tamanho do tiozão Rapaz Se você tá de moto Você tem que ficar mais esperto Eu te dei passagem de boa irmão Eu nem te xinguei nem nada Fica tranquilo irmão Tamanho do tiozão fi Fica tranquilo irmão Sabadão Dia lindo irmão Dia lindo ensorarado Dia tá lindo Crime ensorarado Eu te vi pô Cara dando risada Daí do maluco estressado Pra porra mano Isso que é desafiar a vida Ah meu Deus do céu Tartaruga é tipo jabuti Que anda na água É tipo A tartaruga É o peixe E o jabuti É o cachorro É tipo isso Um na terra E um na água Sou um gênio Valeu Brenda Ramos Tamo junto Eita Luiz Amel Eita Luiz Amel Coitado velho O cara foi cercado ali pelos caturros Olha Essa bica passou quase Luiz Amel Luiz Amel Essa Spin Prato Tava fazendo vários zigzags Na avenida Eita porra Galera daqui a pouco Vai ter entrevista Com os desenvolvedores Do jogo Do jogo Big Time Aí NFT Viu Vai ser as 8 horas Que vai começar Isso aí Pra vocês conhecerem Qual que é a questão Vai que os caras Vai que os caras Eles falam assim Pô Quem tiver jogando No dia do lançamento Vai poder entrar Pra jogar de graça E vai ganhar muito dinheiro Se o jogo valorizar Só quem tava aqui na live Que vai saber Tá ligado Eu vou perguntar isso Vocês querem que pergunta Mais o que Vou perguntar Esse tipo de coisa Vou perguntar Vai ser em inglês Ou português Mano Eu espero que seja em português Senão eu vou ter que ir traduzindo Pra vocês Tá ligado Para o carro aí Eu quero saber Qual é o problema De você quase me derrubar Qual é o problema De você quase me derrubar É Qual é o problema Você tava trocando De faixa o tempo todo De repente Você viu que eu Deixa eu falar Deixa eu falar De repente você viu Que eu fiz assim Buzinou E passou triscando em mim Olha isso aqui Olha isso aqui Tá gravado Dirija direito Dirija direito Isso não é Não Isso não é uma opção Você dirigir Você tem que dirigir direito Porque tem um pai de família aqui Dirija direito Hoje é um trabalhador Que veio aqui Atrás de você Poderia ser sido um bandido E tirar a sua vida Você tem idade De ser meu pai Se brincar E você tá levando Você tem idade Você tem idade Nossa acabou com o cara Acabou com o cara Acabou com o cara Imagina essa labareda Imagina essa labareda Imagina essa labareda Tô passando do lado A labareda Agora eu arrastou E aí meu primo Desistiu Pode passar ali Meu parceiro Eu vou passar ali E aí meu parceiro Sabe o que foi aí Que aconteceu aí Pai Esses carragais O pessoal sempre fala Que tem problema Né mano Cara mano Sena triste O cara perdeu o carracinho Mesmo que for de empresa Alguma coisa É um bem O corpo de bombeiro Chegou e vá Isso é o que importa O resto do cara Corre atrás E aí rapaziada O maluco acabou de roubar a unha ali Vou cantar Assaltante O tiozinho macetou o ladrão Pera aí Eu não entendi Essa imobilização Aqui não Pera aí Pera aí Nossa agarrou mesmo Porra Mas esse ladrão Foi muito cansado Mano Mano Que assaltante Cansado é esse Se é no Brasil O cara Primeiro que já matava Esse tiozinho aí Se é no Brasil Mano Já ia de vapo Se não dava logo Um murrão na bença Desmaiava o tio Saia correndo Você é louco Mano Foi meio armado Isso aqui Tiozinho do Krav Maga Tá porra Mano Não deu seta E tá só macetando Uai Cadê o sinal Cadê o sinal Cadê o sinal Cadê o seu sinal Eita porra Ó o policial Ah lá mano Um macaco Que bonitinho Tô zoalho Tô zoalho Volta 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 mano Volta mano Ó mano Olha a carinha dele Que coisa mais bofa Fofa mano Pelo amor de Deus Aí vem Aí ó Olha Ó agarrando o mato Nossa que bicho fofo Do caralho Esse bicho preguiça Nossa véi Dá vontade De botar um pra ele ficar Na casa pendurado Em você Tá ligado Pra esquentar Nesse inverno Né não Ana Ju A preguiça Demorou um ano Pra chegar na rua E o cara vai E me bota ela no mar De novo Ela deve ter pensado Que merda Esse ser humano Esses seres humanos São um problema Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Transcrição e Legendas Pedro Negri